E ele vai descer, ó, com o motorzinho. Descer, ó. E aí dá pra colocar a carga aqui. E subir de novo. E colocar no cruzeiro. E aí vai fazendo isso com todas as cargas, ó. E aí é só soltar aqui dentro. Tirar o guindache aqui. Fechar. Mas tem mais carga, cabe tudo aquilo ali. A âncora desce. Não vou mostrar descendo tudo porque demora, tá, pessoal? Eu fiz o estacionamento com o carrinho. Aqui é a escada onde sobe. Tem um helicóptero que ele fica voando aqui. Pra ver, pra ficar mostrando, filmando. E o barco é do Brasil, ó. O bandeiro. E aqui embaixo tem o nome dele. Que não dá pra ver muito bem, mas é a Princesa Isabel. Então, se gostaram, deixa um like. Se inscreva no canal. Aperta o sininho pra receber todos os vídeos que eu mandar. Então, tchau. Mas eu vou mostrar por dentro dele em outro vídeo. Tchau. 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 Tchau, tchau.